Renan Cepes, a história passa por aqui Búfalo do Marajó, a aparelhagem mais amada do Brasil Benan Cepes, a história passa por aqui Búfalo do Marajó, a revolução O balanço da rede, sem palma no vento O pé da parede, sem palma no movimento Comigo, toniagem, é coelhito, perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento O balanço da rede, sem palma no vento O pé da parede, sem palma no vento Comigo, toniagem, é coelhito, perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Búfalo do Marajó Ailton Produções Búfalo do Marajó 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 Ailton Produções Búfalo do Marajó 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 Vou tirar o chapéu pra ti, aí conhece Chama o meu amor, pra mim não ter que chorar, vem me dar o seu calor Ailton Produções Nos temidos campos do Marajó para todo o Brasil, Búfalo do Marajó É o Búfalo Foi grande a paixão que senti, queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou, e não deu valor o nosso amor Só estou saudável e insolidão, e tristeza no meu coração Sei que um dia vai só repetir, e vai ser partido mais pra você Vou te esquecer, eu não quero mais pensar em quem ama você Ailton Produções Pesquise no Youtube, canal Renan CDs do Pará E curta os melhores CDs de aparelhagens Foi grande a paixão que senti, queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou, e não deu valor o nosso amor Só estou saudável e insolidão, e tristeza no meu coração Sei que um dia vai só repetir, e vai ser partido mais pra você O Búfalo do Marajó O Bom Falo 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 do Marajó Esponsa Babalação Nesse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui E tanto apanhar calejou O Animal Digital Tô me amando mais, dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha Canal Renan CDs do Pará Valorizando a cultura das aparelhagens Nesse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui E pra tua banhaca eu beijou Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando reza a boquinha Outra boquinha Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Vem pra festa Vem pra festa Desenrola Joga de ladinho Desenrola O Penta Vem pro Poet Desenrola O Penta Joga de ladinho Desenrola O Penta O Penta Joga de ladinho O Penta E o Penta Visão Fixa Desenrola O Penta Mais poderosos da Ilha do Marajó A revolução Garoto abandonado na Bahia é capitão de areia Garoto abandonado na Bahia é capitão de areia DJ Júnior Salles, toma nos peitos Garoto abandonado na Bahia é capitão de areia 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 Vem pra festa no do Flamão do Marajó A revolução DJ Júnior A aparelhagem mais amada do Brasil Venha sentir o poder somoro do maior e mais moderno sistema de som do Marajó Novíssimo Badala Sol Canal Renan CDs do Pará Trazendo até você o melhor da música paraense E aí Que pa batidinha maneiro DJ Júnior DJ Júnior Búfalo do Marajó, a aparelhagem mais amada do Brasil 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 Tecnologia e sofisticação como você nunca viu antes A aparelhagem mais amada do Brasil Búfalo do Marajó, a aparelhagem mais amada do Brasil Búfalo do Marajó 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 Não se dança, se dança, a gente fica na nossa velha infância Seus olhos, meu farão, me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só Você é um sonho pra mim, você é um sonho pra mim DJ Marcos Show, o rei das produções de Nova Ciboteu Eu sou um sonho pra mim, que quando eu não te devo Eu deixo você, vejo amanhã cedo, é tudo isso e grito Eu gosto de você, me gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor É ele que tem aqui, é ele que tem aqui A gente não se dança, se dança, a gente fica na nossa velha infância Seus olhos, meu farão, me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só Você é um sonho pra mim, você é um sonho pra mim Quem gostar daquela que um dia também me apaixonou Quem sou uma estrela no infinito procurando eu vou Onde está aquela que um dia também me apaixonou Quem sou uma estrela no infinito procurando eu vou Quantos caminhos já andei E a esperança do meu lado De outras pessoas já gostei Eu sou um eterno apaixonado Tudo que preciso saber se um dia ela vai voltar Nada mais importa, nada tem sentido se eu não me encontrar Tudo que preciso saber se um dia ela vai voltar Nada mais importa, nada tem sentido se eu não me encontrar Quantos caminhos já andei E a esperança do meu lado De outras pessoas já gostei Eu sou um eterno apaixonado Quem gostar daquela que um dia também me apaixonou Quem sou uma estrela no infinito procurando eu vou Onde está aquela que um dia também me apaixonou Quem sou uma estrela no infinito procurando eu vou Quantos caminhos já andei E a esperança do meu lado De outras pessoas já gostei Eu sou um eterno apaixonado Tudo que preciso saber se um dia ela vai voltar Nada mais importa, nada mais importa, nada tem sentido se eu não me encontrar Tudo que preciso saber se um dia ela vai voltar Eu sou o búmparo do Marajá Meu Deus, eu tô passando mal O meu búmparo Eu gosto muito disso, isso é muito legal Treme um obrinho no passinho do Puxa, engatilha Puxa Segura meu búfalo Ai meu Deus, eu tô passando mal Tô me tremendo todo com o passinho do Eu gosto muito disso, isso é muito legal Treme um obrinho no passinho do Puxa, engatilha Puxa O búmparo do Marajá Explode o bagulho Explode o bagulho Vai no chão e te envolvendo Pega a puta rolando Parei com a pauta padendo Parolinha peta puta Vai no chão e te envolvendo Parolinha peta puta Vai no chão e te envolvendo Parolinha peta puta Vai no chão e te envolvendo É o búfano chegando e dominando Explode o parco Explode o parco Então vem mulher que hoje preocupa meu grau É bola gostoso, pois o bonde tá letal Pega a trunca rolando, parece um tá batendo Paralhinha vai gabirta, vai no chão se tem bobeco Pega a trunca rolando, parece um tá batendo Paralhinha vai gabirta, vai no chão se tem bobeco Paralhinha vai gabirta, vai no chão se tem bobeco Paralhinha vai gabirta, vai no chão se tem bobeco Fiquei a te dejo com Agora é o búfalo Arrepio Arrepio Que negócio é esse aqui É muito louco, sacode o pensacinho É muito louco, sacode o pensacinho Vem no zigue-zague, zigue-zague do alvinho Vem no zigue-zague de dez anos de juninho É muito louco, sacode o pensacinho É muito louco, sacode o pensacinho Vem no zigue-zague, zigue-zague do alvinho Vem no zigue-zague de dez anos de juninho É o búfalo chegando e dominando Explode o da cuna Renan Cedejo Pará É muito louco, já guarde o pão soquinho É muito louco, já guarde o pão soquinho Tem no zigue-zague, zigue-zague do avião Tem no zigue-zague de desalhe de jorginho É muito louco, já guarde o pão soquinho Tem no zigue-zague, zigue-zague do avião Tem no zigue-zague de desalhe de jorginho Alô meu pião apaixonado, meu povo que quer ouvir, meu povo que quer dançar, meu povo que quer curtir, a tecnologia está no ar, com vocês, badalação, ô búfalo do malajó, segura o meu povo. O povo tá passando, o povo tá passando, mas deixa eu chorar, eu gosto de virar sozinho, eu sou bem vivo sem carinho, pra ninguém me machucar, eu ando desacreditado, o amor passou e sempre estrago, e o melhor é me fechar, fechar, aí você teve de proteção, baixou minha barba, deixou de emoção, tirou o fulminante do meu coração, já era, já era, o amor pode ficar, não dá pra correr, pode interferir, mas eu quero viver, eu vou esse risco, se for com você, já era, já era, eu amei, pensei que se calculo o risco, mesmo assim, eu amei, desprezei tanto sorriso, mas enfim, eu chorei, mas deixa eu chorar, eu gosto de virar sozinho, eu sou bem vivo sem carinho, pra ninguém me machucar, eu ando desacreditado, o amor passou e sempre estrago, e o melhor é me fechar, fechar, aí você teve de proteção, baixou minha barba, deixou de emoção, tirou o fulminante do meu coração, já era, já era, o amor pode ficar, não dá pra correr, pode interferir, mas eu quero viver, eu vou esse risco, se for com você, já era, já era, eu amei, pensei que se calculo o risco, mesmo assim, eu amei, novo, badala som, búfalo, búfalo, wi-fi, system sound, é perfeito. Essa menina de vermelho, eu vou pra ele só pra ver, é violar, é violar, é violar, é violar, é violar, é violar. Essa menina de vermelho, eu vou pra ele só pra ver, é violar, é violar, é violar, é violar, é violar, é violar, é violar. Júnior Santorini Vermelho Ela gosta de trava, gosta de balada, se promete te cata dinheiro, vai tu guarda o jarro, o cabelo amar, Bota a cabana, e o janela, tem um gasto sem limite, bota de um bom em volta de camada, Põe a sandália pra que a dor E o meu mal Ela não é de mala, de tinta e botada É fome de oito Cunha desenhada, ela é trope de linha Quando eu ver com você e camu Acho que eu tô ficando louco Ela tá olhando pra mim Se tiver solteira, vem de pé Que eu garanto que tu vai ser feliz Sente o meu amor, sai um Não consegue não me frustrar Mas sabe como é, se eu tô até Quem vai olhar Quem quer essa menina de vermelho E pro baile só pra ver Ela é volando até o chão Quem quer essa menina de vermelho E pro baile só pra ver Ela é volando até o chão Júnior Santorini Olá, eu sou o Renancer Desde o Pará Seja bem-vindo Ela gosta de prago, gosta de balado Principalmente de cata dinheiro Eu tô guardando já Mostraberamá Volta a cabana e outra janela Eu vou passar sem limite Vou pra cantar e volta de camada Só foi a sandália, essa é de adoro E eu me amar Ela não é de mala, de tinta e botada É fome de oito Cunha desenhada, ela é trope de linha Quando eu ver com você e camu Acho que eu tô ficando louco Ela tá olhando pra mim Se tiver solteira, vem de pé O fomo do Barajó Com seu vaquei cantado Vem cá comigo, meu mel O búfaro do Barajó Tiro a Deus das mãos Não me pede a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembrar da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço com mim Meu mel Não me diga a Deus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só que meu mar não saia de mim Que eu me enlouqueço de vez Que eu me enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar O seu olhar E pedir mais uma vez Paraenses escutem Aqui é Renan Cedes do Pará